Vamos programar o fim de semana? Temos dicas boas de que vão rolar por aí, quer ver? Fique ligado no nosso Agendão! Iverte Sangalo é uma das atrações do Natal Music, o primeiro grande show da prática de eventos da Arena das Dunas. O festival contará com uma superestrutura e grandes shows. Para quem gosta de forró, o sanfoneiro Naldinho Ribeiro comanda a noite no Rachapé. O Universitário de Natal tem entrada gratuita até a meia-noite. O Blues vai invadir o buraco da capita com a boa música de Gustavo Concentino e Blue Mountain. A cantora Céu apresenta em Natal seu novo show, indicado ao Grammy Latino de melhor álbum de pop contemporâneo brasileiro, com o trabalho Caravana Sereia Blue, a paulista sobe ao palco da Pepper's Roll. Foi você que me iludiu Pois não pense que isso vai ficar assim Atriz Lília Cabral retorna aos palcos com a peça Marinho do Caritó e desembarca em Natal para duas apresentações no Teatro Riachuelo. Os talentosos do Quarteto Linha comandam a roda de samba no Armazém Hall para participar a partir do ar de dois quilos de alimento não pericível. O bar seis em ponto, o cantor Cadu Rodrigues e a banda Samba de Elite são as atrações da festa Nem Parece Domingo. O agito tem liso às quatro da tarde. O que você fez com a sua vida, cara? Tô falando que você tem muito mais que isso. O drama nacional Entre Nós é a dica de filme para esse fim de semana. O longa tem Caio Blatt, Carolina Dicmo e Paulo Vilhena no elenco e traz a história de sete jovens amigos escritores que viajam para uma casa de campo para celebrar a publicação do primeiro livro do grupo. Lá, eles escrevem cartas para serem abertas dez anos depois. A viagem acaba em uma tragédia após a morte de um dos amigos. Mesmo assim, eles se reúnem dez anos depois para lerem as cartas. O filme está em cartaz nos cinemas. Você quer o quê? Que eu fique com isso dentro de mim até virar uma doença? Aproveita e acesse também o nosso blog que fica sempre atualizado. Na próxima seja, a gente se encontra aqui com mais um agendão. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.